Música Eu já fiz um outro vídeo, alguns meses, falando desta planta O gravatar, ou a pita, piteira, enfim, vários nomes para a mesma planta Mas o pé que eu mostrei, a planta que eu mostrei, ela estava mais jovem E essa aqui é uma planta já adulta, já maturando E aí eu resolvi mostrar novamente para vocês, porque é uma nova fase É uma planta muito interessante, ela começa desta forma Somente com as folhas, lembrando de um pé de abacaxi E depois ela dá um, esse pendão, esse tronco único aqui Que se estende por vários metros Solta flores E depois libera umas frutinhas Essas frutinhas vão dar origem a novas plantas Esta é uma sementinha já da planta Que já está desprendendo aqui, do galho Ficam lá em cima E à medida que vão amadurecendo, vão caindo Para gerar novas plantas E esta planta velha vai morrer O ciclo de vida desta planta é curto Não sei exatamente, não sei precisar quanto tempo dura Mas são poucos anos Não se estende aí para muitos anos não E é uma planta que tem várias utilidades Eu já falei sobre algumas no outro vídeo Mas hoje eu vou falar sobre as propriedades medicinais desta planta A primeira propriedade que eu quero destacar aqui É a sua propriedade anti-escorbútica O que é isso? É uma inflamação, o escorbuto é uma inflamação que dá aí na gingiva Ela tem essa propriedade de tratar esta doença É usada também no tratamento da cifras Uma doença venérea E como depurativo do sangue E ela é usada também para Como sabão Ela tem propriedades saponáceas Usada então para a sepsia e limpeza da pele Ela também protege o sistema digestivo Cuidando aí de suas funções Ela é também diurética Tratando do sistema urinário Aumentando o volume da urina O que ajuda aí o bom funcionamento da urina Do sistema urinário É um espectorante ideal aí para eliminar Muco Do organismo Ela também interrompe hemorragias E protege o fígado Ela é utilizada como laxante também Pois ela provoca contrações no ventre E a pita ou piteira também é usada como cicatrizante Para tratar aí ferimentos na pele E no corpo de modo geral Então o modo de utilizar esta planta Como planta medicinal É por meio do chá E existem duas maneiras de fazer o chá Através do pó Pó da folha Ou da própria folha Através de infusão Mas tem que ter muito cuidado ao utilizar esta planta Ela tem contra indicações Como todo medicamento Ela não pode ser usada por crianças menores de 12 anos E também não pode ser utilizada Por mulheres grávidas Ou lactantes Então tem que tomar estes cuidados E o resto Ela serve para vocês Várias doenças que eu já listei para vocês Esta é a piteira A agávea Ou O gravatar Planta medicinal Comum aqui nas Américas E bastante útil Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau